Fala galera, beleza? A gente vai jogar esse vídeo, esse jogo aqui Vamos assistir aqui Vamos continuar, tá bom, galera? E lembrando que eu vou fazer um vídeo aqui Porque eu faço internet Tá bom, tá carregando Vamos ver, galera Nossa, o que é aquilo ali? Lembrando que eu tô no mundo dos works Nossa O que é isso? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Galera Esse foi bem legal Vamos ver 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 Galera Galera, não Vamos ver 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 Galera, quando voltava, eu esqueci que eu estava gravando, ai não deu, né galera, não deu, não deu, esqueci, eu esqueci que não saí, tá bom. Tchau, tchau. Vai, vai, vai. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.